Oi, gente! Aqui vai mais um vídeo para vocês. Sejam bem-vindos neste canal. Para quem não me conhece, eu sou a Lidiana, esta aqui é a Thay e por trás da câmera está o nosso Aldair. Bem, pessoal, nós estamos aqui na estação de Pica-Rotando, como vocês podem ver, e hoje eu e a Tayane vamos a uma outra cidade. Isso se chama Ipsis. É a primeira vez que eu vou lá com a Tayane. Uma próxima, quem sabe, o Aldair vai conosco também para eu o conhecer. Vou tentar-vos mostrar tudo um pouco da cidade. A minha amiga também não conhece muito, mas nós juntas vamos segurar um pouco. Mas também vamos aproveitar, porque eu vou para eu ser o filho dela, e é isso, Aldair. Deixem o like, não se inscrevam no canal e não saiam daí, que é para conhecer esta cidade juntamente com nós, que nós vamos buscar. Acho que está bem de ser respirado, sim. Olha que o menino está que está bem. O que? Aqui no Pauro, não é no chão. É, anda a fazer birra para sair do carrinho. Saiu, conseguiu. Conseguiu. Agora birra para ir para o chão. Bem, aqui está muito cheio. Muitas pessoas estão a ir ver o jogo em Londres, do Arsenal. Tem comboio de 47 minutos, ou uma hora, vocês podem ver, a vez do menino cheio. Oi. Filha. Queremos sair do carrinho, ir no chão, andar com a mala, depois não aguenta a mala. Tayhane. Cuidado, Helena, pode ir para trás com essa mala. Pai a Tayhane já comer, a galera, a comer. E comboio, mas não é essa linha que a Liliana vai apanhar. Cão? Ela está a ver o cão. Mostra para o pai limpar a boca. O cão, filha, o cão já foi. O cão? Cão, olha o cão. Pai a... Cão? Olha só o cão. O meu comboio atrasou bastante, mesmo, porque estava a haver fogo ao pé de uma casa onde o comboio estava a passar. E está aqui bastante polícia, porque vai haver jogo. E esta foi a pior, mas a pior viagem que eu fiz de comboio, principalmente com a Tayhane. Porque eles aqui, quando tem jogo, eles bebem bastante, não respeitam as pessoas. E pá, foi muito, foi muito esgotante e eu detestei esta viagem mesmo. Mas pronto, agora vamos para a aventura de conhecer Ipsis um bocado. Estamos aqui, pessoal, pelas ruas de Ipsis. Esta subida, meu Deus, credo. Não sei se está bem focado. Agora sim. Agora vocês vão poder conseguir ver bem. É isso, pessoal. Estamos aqui. Até a Annes está a dormir ainda. Mas daqui a bocado ela já acorda, porque ela tem que almoçar. Agora eu vou ainda ter com a minha amiga na casa dela, mas depois a gente deve ir à cidade. Vai-te vender, porque o bebê dela ainda é muito pequenino. Então podemos ficar mesmo só por casa, mas veja. Não dá para dizer que gostei ou não gostei, porque ainda estou aqui. Se vamos à cidade é que eu vou conseguir. Estamos aqui na zona da restauração, né? A zona da restauração. Mais abaixo ali é a cidade onde tem o shopping e as lojas de roupa. Aqui estou com a Naira, vocês sabem, né? Filha de Ijala. Ijala. Pronto, já ela está cheia da fome, né? Nós vamos comer aqui no MEC. A gente veio a pé e é super perto da casa dela. Aqui tem o cinema, Starbucks ali. Tem Nandos. Tem muita coisa aqui. Tem Ask Italian. Epá, Aldir, acho que temos que vir aqui em Ipswich Viver. Assim a Naira fica com uma companhia. Ali ao fundo também não vão conseguir ver bem. Tem aqui a FC, claro. E agora nós vamos comer, porque eu estou cheia da fome. Filha, come. Mas Tayana, tu já comemos ketchup? Joga-te com ketchup, filha. Ah? Bem, pessoal, a Naira está a me levar aqui numas bandas que eu nem sei aonde porque a própria pessoa que vive aqui nem conhece e nem sabe onde é e nem sabe como é que é para ir para a cidade. Tu já está aí na cidade, a cidade é aqui, tá? Também sou essa cidadezinha dela. Pior que Biterbor, já? É melhor que Biterbor, tá? Melhor, fogo. É maior. Melhor. Hum, aqui tem Zara. Não. Você já pode ter Zara? Mas mesmo assim... Tem Zara, Biterbor? Mesmo assim, tipo, ao menos podia ter Zara aqui. E a Tayana está aqui a fazer birra, né? Como sempre. Porque vocês sabem, a Tayana é assim. Aqui. E aí, a Tayana é assim. Basicamente, as lojas que tem aqui são as que tem lá em Biterbor, no centro comercial. E há... Não. Como vocês podem ver aqui no vídeo, já é de noite aqui na UK. No inverno fica escuro mais cedo. Bem, foi um passeio lindo, porque o importante era estar com a minha amiga e conhecer o filho dela. Numa próxima, irei voltar com o Aldir e iremos explorar um pouco mais da cidade, os pontos turísticos. Acabamos de chegar agora na estação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.